Vamos começar. Em uma vasilha eu vou colocar quatro ovos inteiros e vou misturar bem rapidinho. Gente, esse pãozinho de tapioca com apenas dois ingredientes fica perfeito. Super rapidinho de fazer, não tem erro. Lembrando a vocês que toda receita com tapioca, ela sobe e depois dá uma baixadinha. Misturem bastante os ovos, tá? E uma xícara e meia de goma hidratada para fazer tapioca. Aquela que a gente sempre usa no café da manhã. Vou misturar bem rapidinho. Aqui vocês podem estar colocando sal, queijo parmesão ralado, coco ralado. Fica a gosto de vocês. Eu faço meu pãozinho desse jeito porque eu sempre como esse pão com ovos. Então quando eu preparo os ovos eu já coloco sal. Então eu faço o meu só com dois ingredientes mesmo. E fica uma delícia. Receita com tapioca sempre fica muito boa. Assim que eu comecei a fazer o meu pãozinho, eu já acendi o meu forno a 180 graus. Aqui eu tenho a minha forma, ela mede 22 por 11 e 5 de altura. Eu só untei com um pouquinho de margarina. Vou colocar toda a massa do meu pãozinho. Vou levar ao forno. Quando eu voltar eu digo o tempo certinho que ficou. E o meu pãozinho de tapioca ficou prontinho. Ficou no forno por 30 minutinhos. Vou deixar esfriar por completo e volto com vocês para a gente cortar essa delícia. E o meu pão de tapioca já esfriou. Vou colocar ele no prato e vou fatiar. Vou fazer desse jeitinho aqui. Vamos ver. Vou mostrar vocês bem de pertinho. Olha gente. Que delícia de receitinha. Do jeitinho que vocês gostam. Simples, fácil e o sabor é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem bastante. Deixem o like. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinária Oficial. Até a próxima!